Minha gente, no Face a Face de hoje, eu, Adriane Galisteu, recebo o bastão para substituir o João Dória no programa. E aproveito a chance para mostrar para vocês um João Dória diferente, no dia a dia, na intimidade, olho no olho. Conta para a gente, João. João, o que é mais fácil? Ficar aí ou aqui? Aí. Aqui é mais fácil? Aqui é mais difícil. Você sabe disso, a última vez que você esteve aqui, foi aqui. E agora você apresenta o Face a Face me substituindo, o que é um orgulho para mim, é uma honra para mim. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. E eu acho que os telespectadores aqui do Band News ganham e muito, tendo você à frente do Face a Face. Fiquei muito feliz, muito feliz. O maior presente que um amigo já me deu. É verdade. Não é um presente, é reconhecimento. Obrigada, João. Eu vou ficar aqui, senão não vale essa entrevista, não posso ficar aqui aplaudindo só o João, porque eu sou amiga, sou fã, sou admiradora. Então, tudo o que você faz, você faz muito bem feito. Obrigado, Dias. Aliás, essa é uma característica sua. Você sempre foi assim ou você aprendeu a ser assim? Sempre foi, Idris. Sempre fui. Desde pequeno, eu fui muito meticuloso, muito detalhista. Talvez por influência da minha mãe, influência do meu pai, um pouco da minha própria conduta, meu DNA. Sempre fui muito preciso, muito detalhista, muito obsessivo. Fazer a lição de casa em ordem, a ser um bom atleta no Clube Pinheiros, enquanto eu pude frequentar o clube, a ser uma pessoa correta, organizada em casa. Nunca fui bagunceira, nunca joguei as coisas fora do lugar, sempre tive armário em ordem, sempre foi, desde pequeno. Bom, você sendo assim, tudo bem. Agora, como é que você consegue conviver com as pessoas que não são? Seus filhos são assim? A Bia é assim? Não, são diferentes, mas você tem que aprender que as pessoas não são iguais a você. Isso faz parte do convívio, do bom convívio. Você não pode imaginar que as pessoas tenham que ser igual a você. E nem que você é superior às pessoas. Você é tão igual quanto todas. Não importa se ela é mais desorganizada, menos disciplinada, e você é mais disciplinado e mais organizado. Mas dá uma inveja, João, desse seu jeito, que você fala, por que eu não sou assim, meu Deus? Sabe quando você entra num carro, aquele carro organizado, você vai na casa, a casa organizada. É muito legal ser assim, só que é muito difícil. Isso tem que ser natural mesmo. Tem que ser natural. Não, senão fica um processo tenso e vira toque. Se você imaginar que fazer disso uma obsessão, não pode. Eu gosto de ser uma pessoa organizada, gosto de ser disciplinado. A disciplina, inclusive, me faz ser uma pessoa menos tensa, menos ansiosa. Todo mundo tem ansiedade. Eu tenho também. Tensões? Também. Mas num nível suportável, num nível aceitável. Você não pode transformar isso numa fixação. E eu sempre, pela organização, pela disciplina, isso me ajudou muito a ser uma pessoa vitoriosa naquilo que eu fiz e as posições que eu pude alcançar no setor privado. E eu quero ser assim na área pública também, André. Agora que eu disputo a Prefeitura de São Paulo e vamos ganhar a Prefeitura de São Paulo, porque eu sou determinado e otimista, não é uma questão de arrogância, mas uma questão de determinação, você acorda todo dia com a certeza de que vai ser vitorioso. Você acorda, hoje vai ser um dia glorioso na minha vida, vai ser um dia feliz. Eu também acordo todo dia com a convicção de que hoje vai ser um dia melhor. Então nós vamos ganhar a Prefeitura de São Paulo e vamos fazer uma gestão eficiente, transformadora para São Paulo, mas com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação. Eu serei o prefeito extremamente dedicado. Eu amo São Paulo, eu amo a minha cidade. Eu falei uma vez para você, independentemente de falar de política agora, mas eu te disse, a gente precisa de alguém que ame a nossa cidade. Eu amo muito. Chega só de encarar o cargo como um cargo político ou como uma profissão. Está na hora de ter amor. São Paulo merece ser bem cuidada. É uma cidade muito importante, a mais importante do nosso país e ela não está numa fase boa há algum tempo. Então que você venha, que você seja muito bem-vindo e coloque ordem na nossa cidade, João. Obrigado, Adri. Por favor. É isso que eu desejo. Agora essa coisa de acelerar... Cuidar das pessoas. São Paulo precisa cuidar daqueles que vivem na cidade. A Prefeitura, a gestão pública tem a obrigação, o dever de servir bem e principalmente para as pessoas mais simples, mais humildes, os que vivem na periferia da cidade. Eu já fiz mais de 115 visitas à periferia da cidade de São Paulo. Por isso o João dos Bairros. Pois é. Ganhei até esse apelido simpaticamente colocado numa visita que eu fiz à Zona Leste, numa delas lá atrás. Você não é o João Dória, você é o João dos Bairros. Eu fiquei tão feliz com isso e pegou. Pegou, pegou. João dos Bairros. Agora, João, essa educação toda, que as pessoas quando falam em João Dória, todo mundo vai ficar tenso. Fala, meu Deus, um homem tão educado, um homem que não erra, um homem que não dá uma gafe. Como é que... Seus pais te ensinaram a ser assim? Sim. Eu tenho muita influência, tanto do meu pai quanto da minha mãe, ambos já falecidos. Mas eu erro também. Eu não sou infalível. Eu não erro, mas eu erro muitas vezes. Eu conheço nenhum erro seu, mas tudo bem. Eu reconheço vários erros e procuro fazer dos erros acertos. O erro é sempre uma boa lição, às vezes dolorida, às vezes machuca, mas ajuda você a ser melhor. O erro só faz engrandecer a sua vida, só ajuda você a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais sensata, uma pessoa de um convívio melhor. Então, você não pode ter medo do erro. Você tem que fazer, tem que realizar, tem que ter coragem para seguir a sua trajetória. E se errar, faz parte do jogo. Corrija rápido. Aliás, o erro tem que ser corrigido rápido. Você não pode perdurar no erro e, de preferência, não pode repetir o erro. Mas errar faz parte de todo o jogo de fazer, de realizar, seja na área pessoal, na área privada ou na área pública. A sua resposta me deu vontade de perguntar uma coisa. Mas quem está perto de você pode errar também? Tem essa chance? Pode. Não pode errar sucessivas vezes. Porque aí, a pessoa que comete muitos erros e erros repetidos é desatenção. Aí, é completamente fora do padrão. Você tem que ter um nível de qualidade e é o que eu desejo para a Prefeitura de São Paulo, para que a cidade procure não errar. O serviço público procure não cometer equívocos. Cuide bem da cidade, como um todo, na sua zeladoria urbana e cuide das pessoas. Agora, você não pode cometer duas, três vezes o mesmo erro. Na minha empresa, nas empresas ou na minha atividade... Um errinho. Eu mesmo me penalizo. Se eu cometo um erro, mas o segundo erro igual, se eu puder, eu ajoelho no milho. Agora, não dá para você errar três vezes cometendo a mesma falha. E aí, já é o exagero do erro. É o que eu falo. Eu gosto. Eu acho que errar faz parte, mas erros novos, por favor. Os mesmos erros não dá para cometer. Isso é inadmissível. Porque é desatenção. É falta de comprometimento quando você comete erros sucessivos. Você tem que ter o comprometimento primeiro com você mesmo. Você ser uma pessoa que, na sua autoanálise, na sua própria avaliação, você termina um dia dizendo, olha, hoje eu acertei mais do que errei. Hoje fiz coisas boas. E as coisas erradas não vou repetir. Olha, João, olhando para o seu histórico, um homem que trabalha tanto, há tanto tempo, que tem uma família maravilhosa, que tem uma conduta maravilhosa, por que a decisão de entrar na política? É difícil da gente entender isso, até pelo nível da política ultimamente. Mas você vai me responder isso depois dos comerciais, tá? Bom. João, a gente foi para os comerciais e eu te fiz a pergunta que é curiosa, essa sua vontade, essa sua... E a decisão de ir para a política. Uma decisão de entrar para a política. Porque até então eu achava que não combinava com a tua vida de empresário, pai de família. Aliás, falta tempo na tua vida que eu sei. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Adri, ótima pergunta. Eu tenho uma trajetória de vida, são 45 anos de trabalho. Comecei com 13 anos, tenho 58. Minha vida toda foi trabalhando muito. E você sabe que eu não tive herança, não tive propriedades. Meu pai não pôde nos oferecer, a mim e o meu irmão, isso. Ele perdeu tudo. E perdeu na política. Porque foi deputado federal, caçado pelo golpe militar de 64 e foi para o exílio. Ficou 10 anos exilado. Eu fiquei dois anos com ele, meu irmão e minha mãe. Na França, né? Na França. Depois voltamos e foi o período mais duro e mais difícil da nossa vida e mais triste também. Principalmente pelo sofrimento da minha mãe. Mas foi um grande aprendizado. Mas tive no meu pai a minha inspiração, inclusive na política. Inspiração essa que foi fortalecida com alguns homens que eu fui conhecendo. Algumas pessoas que ao longo da minha vida me influenciaram muito. André Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso. E mais recentemente, nos últimos 15, 20 anos, Geraldo Alckmin. Pessoas que eu tenho enorme admiração e respeito pela conduta na coisa pública. São pessoas que aprenderam a servir e não a servir-se da função pública. Isso me inspirou, somado àquilo que meu pai me deixou como legado. Caráter, moral, força e determinação. Ele não pôde deixar, repito, nem patrimônio, nem dinheiro, nem ações. Mas deixou o que de melhor podia oferecer aos seus filhos. Eu gosto do Brasil. Eu gosto de São Paulo. E entendi que estava na hora de poder ajudar. Eu tenho bom patrimônio, uma boa família, uma boa esposa Bia que você conhece. Três filhos que me amam. Tenho estabilidade financeira. Posso me dedicar a isso com corpo e alma. Sem nenhum interesse, exceto servir. Eu quero servir São Paulo. São Paulo é uma cidade do Brasil. Não é a cidade dos paulistas. São Paulo é a cidade dos brasileiros. Aqui convivem brasileiros de todas as origens. Muitos que fizeram aqui o seu sonho. E estrangeiros que para cá vieram também. E muitos que aqui ficaram, não quiseram mais sair de São Paulo. Mostrando que a beleza de São Paulo não é a beleza estética da cidade. É a alma da cidade. E a alma da cidade de São Paulo é a alma brasileira, a alma solidária. Ora, se disputar a prefeitura de São Paulo, vencer esta prefeitura, fazer uma gestão inovadora, transformadora, aglutinadora, agregadora para a cidade. Fazer uma gestão para todos e não para alguns. Não para aqueles que votarão em mim. Mas para todos os brasileiros que vivem aqui, eu acho que eu vou poder oferecer uma contribuição boa para o país. Sem nenhuma pretensão futura. Eu quero olhar São Paulo. A gestão pública da cidade que abrigou o meu pai, que como nordestino, veio para cá com um sonho e venceu. Apesar de ter perdido tudo quando foi para a política. Então, uma decisão de coração. De coração. Ajudou e emoldurou a vida de tantas pessoas. Eu não posso ver São Paulo do jeito que está degradada, suja, maltrapilha, pichada, com 16 mil pessoas morando nas ruas, com quatro cracolândias funcionando na cidade, com falta de perspectivas, sem novos investimentos. É uma cidade abandonada. São Paulo hoje é uma cidade abandonada. Eu não quero a minha cidade assim. Eu não quero ver mais jovens dizendo o que já disseram para mim e o que já disseram para você. Não quero viver mais no Brasil. Quero sair daqui. Aliás, a gente está vivendo esse processo. Os jovens estão indo embora, famílias indo embora do Brasil porque acham que não tem mais jeito. Eu acredito que tem jeito. Tem jeito, sim. E nós não devemos desistir do Brasil. Eduardo Campos falou e deixou esse legado. Não vamos desistir do Brasil. Mas para isso você precisa fazer uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. E eu quero contribuir. E acho que outras pessoas podem fazer isso também. Eu posso. E vou fazer. João, no meio disso tudo você não tem medo? Não. Porque você parece um homem muito destemido. Mas eu tenho um pouquinho de aflição desse teu jeito. Porque eu falo, gente, ter um pouquinho de medo é um sinal de responsabilidade. Você é muito responsável. Mas é importante também para o teu trabalho. Principalmente agora, na política. Você não tem medo? Adri, eu tenho cautela. Não tenho medo. Medo não faz parte do meu dicionário. Ser cauteloso, ser uma pessoa que sabe planejar, olhar o adiante. Isso eu tenho, mas medo não faz parte do meu dicionário. Eu tenho coragem, tenho determinação. Foi isso que eu aprendi muito com meu pai e com a minha mãe. E foi assim que eu conduzi toda a minha vida. Toda a minha existência. Foi uma existência marcada pela coragem, pela determinação. Mas nunca pela falta de cautela, a falta de bom senso e a falta de humildade. Tudo isso eu pude acumular e vou usar agora à frente da Prefeitura de São Paulo. Medo como profissional, não. Mas e como pessoa? Você tem medo? Não. Sim, tipo, se eu te convidar para fazer um salto de bungee jump ou de paraquedas, você se joga. Nunca tive medo. Nunca tive medo. É mesmo, João? Nunca tive medo. Chorar você chora? Chora. Com o quê? Com as coisas tristes. Eu tenho muito sentimento. Eu sou uma pessoa com um sentimento bastante aflorado, embora eu tenha um autocontrole muito grande. Mas por ter um sentimento aflorado, há certas coisas que me entristecem. Medo como você? Situações de pessoas que são machucadas, pessoas que são discriminadas, pessoas que sofrem por deficiência, isso me toca muito e me faz chorar. Muitas vezes eu já vivi situações assim, de forma muito discreta. Eu não exponho o meu choro, nada contra fazer isso, mas me toca muito, me machuca muito. Aliás... E a saudade da minha família e dos meus filhos e da Bia, também muitas vezes pela distância já me fez derramar lágrimas. Mas você é daqueles que choram num filme romântico ou não? Não. Você não compra essa historinha? Não. Às vezes me sensibilizo, mas não chego a chorar. Me sensibilizo. E você é romântico, João? Sou. Manda flores? Eu gosto de fazer isso. Tenho pouca oportunidade. Acho que deveria fazer mais, principalmente com a Bia, a minha esposa e com os meus filhos. Ela merece, porque é um mulherão que... Aliás, eu quero saber como é que você conquistou a Bia. Bem, na verdade foi a Bia que me conquistou, ela mesma que conta isso. Eu fui herói da resistência, eu casei com 34 anos. Tenho 58 agora. Eu conheci a Bia no Rio de Janeiro, começamos a namorar. Depois, terminou o período em que eu fui presidente da Embratur. Você sabe que eu fui secretário do Mário Covas na prefeitura de São Paulo. Depois fui presidente da Embratur, muito jovem, com 25 anos. Lá eu conheci a Bia. A minha paixão, o meu amor, a minha esposa, mãe dos meus três filhos. Mas ela veio para São Paulo atrás de mim. Montou um negócio, inicialmente uma boutique, uma loja do Gregório Faganello. Depois ela se dedicou ao mundo das artes, onde ela está até hoje. Mas ela veio... Você tem uma vida talentosa, por sinal, coisas lindas que a Bia faz. Eu falo com muito orgulho. A Bia tem muito talento como artista plástica e um enorme talento como mulher e principalmente como mãe. Eu devo a educação dos meus três filhos à Bia. Porque trabalhando intensamente, como sempre trabalhei, 18, 17 horas, todo dia. E você sabe disso, você é testemunha disso, como talvez alguns que estão nos assistindo aqui. É preciso ter uma grande esposa e uma grande mãe para cuidar do lar e dos filhos. Eu rendo aqui a minha homenagem à Bia e aos meus três filhos também, por quem eu tenho um enorme amor e uma enorme gratidão também. Ah, é lindo. É verdade, porque eu já tive a honra de conviver pertinho e eu sei como é que você é um belíssimo pai, marido, cuidadoso, delicado. Agora, não deve ser uma tarefa muito fácil ficar longe da família, como você mesmo disse. Agora, o que as pessoas não imaginam é que você marca a reunião uma hora da manhã. Um dia, eu estava em um evento, já era bem tarde, era tipo 11 e pouco da noite, você estava correndo porque você ainda tinha uma reunião. Eu falei, acho que o João, gente, que horas são? Não é possível que ele tenha uma reunião. É normal isso? Faz parte do seu dia a dia ou aquele dia foi uma reunião que, por acaso, tinha que ser feita naquela hora? Não, não é normal. É normal o volume de horas que eu trabalho. Eu trabalho muito, 17, 18 horas e é verdade isso. E todo dia, não é excepcionalmente. Todo dia. São dois turnos de secretárias? Eu durmo, são. Às vezes, três até. Porque eu chego muito cedo no escritório, 8 horas, 8 e 15, no máximo, eu estou trabalhando e vou até 2, 2 e meia da manhã, todo dia. Todo dia. Já faço isso há mais de 35 anos. Tenho 45 anos de trabalho. Sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar muito. Até quando era empregado. Hoje eu sou empreendedor, tenho os nossos negócios, estou licenciado das empresas agora, para exatamente me dedicar integralmente à política, mas sempre fui muito dedicado. Por isso, a minha gratidão à Bia e aos meus filhos de compreenderem esse déficit familiar que eu tenho e reconheço que tenho. Mas trabalho muito. Agora, não marco reunião uma hora da manhã, mas marco reunião 10 horas da noite, até 11 horas da noite, tenho marcado. Começa às 8 e vai até 10, 11 horas. Há pessoas que aceitam e compreendem a necessidade e a oportunidade. E vou feliz. Eu acordo bem, acordo feliz, não acordo de mau humor e não estou de mau humor no início da madrugada, quando estou terminando o meu expediente de 18 horas. Mas você dorme quantas horas? 3 a 4 horas por noite. Meu Deus, no próximo bloco ele vai ter que contar como é que ele tem essa pele, como é que ele mantém a forma, porque dormir é tão importante. E é mesmo, acho que eu contraria essa regra. E a você eu recomendo. Durma aquilo que o seu organismo exige de você. Eu não perguntei até agora, mas não resisto. Preciso saber como é que você faz para manter a forma, como você dorme tão pouco e tem a pele ótima, como é que você é feliz de manhã, porque é verdade, eu já pude presenciar, a gente já fez alguns eventos juntos. Já viajamos muitas vezes. Pois é, começa às 7 horas da manhã e o João é o primeiro, já está lá, já malhou, já fez coisas. Que horas você acorda, como é que é seu dia a dia? Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina mental, disciplina física, isso ajuda muito. E é assim que eu sempre fiz a vida inteira. Eu faço exercícios todo dia. Faço pouco, mas faço todo dia. Então consigo fazer de manhã e consigo fazer na madrugada, quando volto. É a minha forma de ser. Não estou recomendando a ninguém que seja assim, mas é a minha forma de ser. Com isso eu mantenho o meu corpo em ordem, consigo fazer, embora pouco, mas frequentemente exercícios. 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos da noite, quando chego, antes de tomar um banho e dormir. Nunca tomei um barbiturico, um remédio para dormir. Nunca, 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 nunca. Eu deito e durmo e durmo profundamente. E também não bebe. Rapidamente. Não bebo e não fumo. Nunca bebi, nunca fumei. Tenho alimentação saudável, você sabe disso também. Evito gorduras, frituras, mas como de tudo. Não tenho a situação, olha isso eu não posso, aquilo eu não devo. Como de tudo, só que de forma moderada. E tenho bons pensamentos. Eu tiro da minha cabeça os maus sentimentos, os maus presságios, não cultivo ódio, não cultivo raiva. Não é bom, não é saudável. Mesmo quando você às vezes é impregnado, você tem que tirar rápido isso de você, porque isso encurta o tempo de vida. Cada vez que você pensa mal de alguém, ou pretende falar mal de alguém, ou tem um sentimento do áudio, você está diminuindo o seu tempo de vida. Você não tem mágoa? Não guarda a mágoa? Não guardo. Não guardo. Quem me conhece, não guarda. Fico brava, não é que eu sou um monge budista. Mas passa rápido. Não xingo, você sabe que eu não falo palavrão. Você me conhece há quantos anos? Nossa, pelo menos 20. Mais até. Acho que mais de 20. Você nunca me viu falando um palavrão? Nunca. Nem o mais corriqueiro deles. Eu não falo. Tem gente até que me critica, mas como não fala palavrão nenhum? Eu não falo. É o meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa educada. Tenho firmeza, mas tenho educação também. E procuro educar os meus filhos a não falar palavrão. Não adianta muito, porque os três falam. Mas eu não adotei essa técnica do palavrão. Meu pai e minha mãe sempre dizem, não fale palavrão, meu filho. Eu adotei isso e não falo. Você não consegue ter essa vida sem bebida, super disciplinada, não falar palavrão e ser legal. Porque normalmente uma pessoa dessa é insuportável, ela é chata, não dá para conviver. E você consegue ser bacana. Então, acho que você é acima da média mesmo, João. Obrigado. A gente tem que assumir isso. Eu acho que eu estou na média. Se eu estiver na média, já está bom. Não sou acima não, Andri. E eu sou afetuoso no trato. Você sabe disso. Eu gosto das pessoas. Eu gosto de tratar bem as pessoas. Sou educado com as pessoas. Pessoas simples, as pessoas humildes. Eu nunca ofendi um profissional, uma pessoa mais simples na profissão. Sempre tratei com enorme respeito. Sempre, independentemente da política. Sempre fui uma pessoa cuidadosa no trato com as pessoas. Com os meus amigos, com aqueles que trabalham comigo, com aqueles que servem, aqueles que atendem. Sempre fui uma pessoa educada. Eu gosto de ser assim. Isso, aliás, está me ajudando na política. Porque eu não estou sendo diferente do que eu sempre fui. Não, e nós não estamos habituados. Estou sendo a mesma pessoa. Eu sempre fui afetuoso, sempre fui amoroso no trato com as pessoas. Eu gosto de abraçar, eu gosto de cumprimentar, eu gosto de beijar, eu gosto de estar junto. Eu sou plural, não sou singular. João, você tem fé? Muita. Você acredita em Deus? Você ajoelha? Você reza? Como é que é a sua vida espiritual? Muito. Não é um pouco? Muito. Passo duas orações todos os dias, de manhã e à noite. Católico. Isso, sim, católico. E ia, uma vez por mês, à igreja. A igreja São José ou a igreja Nossa Senhora do Brasil. Agora está um pouco mais difícil, mas como eu tenho ido em algumas missas, onde eu participo a convite das igrejas e também aos cultos evangélicos e outros, ali eu me espiritualizo. Ali eu volto a fazer as minhas orações. Ajoelho sempre que necessário e agradeço a Deus por tudo. Pela saúde, pela minha família, pelos meus amigos, por aquilo que eu posso fazer. Peço sempre serenidade e equilíbrio. Nunca pedi dinheiro, nunca pedi prosperidade. Peço sempre, me dê equilíbrio, me dê senso de justiça, para não errar e para não penalizar ninguém por aquilo que não deva ocorrer. E Deus tem sido sempre muito generoso comigo, Dri. Muito. É verdade. É verdade. Muito. Nossa, a gente fica até... Eu fico assim, ouvindo a tua história, eu fico emocionada e querendo puxar um pouquinho para mim, porque a gente tem que aprender com você. Vamos ver, meu Dri. E aprender com você é conviver com você, ter a oportunidade de te ouvir falar. Eu acho que uma entrevista dessa, de um jeito menos formal, faz com que as pessoas que estão assistindo o nosso programa nesse momento entendam o João Dória diferente. Você é diferente... Você que está me dando essa oportunidade. Imagina, as pessoas que te julgam, você sabe que você é julgado. Agora, então, que você entrou nessa vida pública, vai ser mais julgado ainda. Isso machuca você, te entristece? Não. Não. Faz parte. Isso é normal. Absolutamente normal. À medida que você vai tendo mais projeção, você se torna mais público. Consequentemente, você tem mais juízo a seu respeito dos que gostam, dos que não gostam, dos que gostam e fazem reticência, dos que não gostam e até para as coisas justas e injustas. Faz parte. Você tem que compreender isso e tem que ter tolerância. Tolerância na vida é prova de equilíbrio, é prova de grandeza, não é prova de fraqueza. As críticas eu sempre recebi. À medida que fui crescendo e tendo êxito empresarial, sabe como é que eu sempre agi diante da crítica? Quando ela é justa, reconhecer e agradecer a crítica. Porque ela ajudou você a ser melhor, a aprimorar o seu trabalho e a melhorar a sua conduta. E quando ela é injusta, trabalha uma hora a mais. Sempre fiz isso. Quando recebi críticas e críticas injustas... É quase uma permissão, então, para você? Não, 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 ao contrário, ao contrário. É uma elevação, porque ao invés de você cultivar o ódio e cultivar o sentimento de odiar e detestar aquela pessoa, óbvio que você não recebe aquilo bem, você não vai dizer, olha, muito obrigado. Dói. Mas como é que você elimina essa dor? Eu sempre coloquei uma hora a mais de trabalho e dediquei àquela pessoa que me fez uma crítica injusta. Ou porque escreveu, ou porque falou, ou porque se manifestou. Com isso, eu zero o odômetro, tiro da minha alma, tiro do meu sentimento e me tornei mais produtivo. Porque com uma hora a mais, eu produzi mais. Consequentemente, no plano empresarial, onde eu estava, essa produtividade ajudou a minha empresa, ajudou as pessoas que estão comigo, logo, eu transformei o que era ruim em uma coisa boa. E quero fazer a mesma coisa na política. Você está muito sujeito a avaliações dentro da vida pública. Aliás, eu já estou vivendo essa experiência de tomar tiros, pedradas. Arrumadinho, arrumadinho sempre foi, né, João? Conchinha. Nunca te vi descabelado, nunca te vi em casa mesmo. Você sempre foi assim, arrumadinho. Você sempre foi o meu jeito. E eu não traduzo que você precisa ser desarrumado para ser valorizado. E nem o inverso, nem o fato de você ser uma pessoa arrumada implica que você tem que ser admirado por isso. Mas é a forma das pessoas. Você tem que entender a natureza das pessoas e a alma das pessoas. Eu nunca julguei ninguém pela roupa, por ter ou não dinheiro, por ter ou não formação. Eu gosto das pessoas como elas são e respeito as pessoas como elas são. Ninguém precisa ter atestado de pobreza para ser respeitado. E nem atestado de riqueza para ser respeitado também. É preciso entender a natureza e a alma das pessoas e respeitar todas elas. João, se você pudesse escolher um prato agora, seria um pão com portadela ou uma coxinha? A coxinha, com certeza. Mas você comeria a coxinha mesmo? Você comeria? Não, e pão com mortadela também. Mas a coxinha seria a preferência nacional. Ah, que delícia. Porque é uma delícia, né? Agora, a gente não imagina você comendo uma coxinha. Acha que você só come salada, só come tudo direitinho e saudável. Mas você come assim? Não, não vou comer o colchão. Mas a coxinha, sim, é gostoso e como. Adoro pastel. Não vou comer três pastéis, mas um pastel, mesmo que seja aquele pastelão, vale a pena. Pastelão de feira. Agora, eu tenho ido a feiras livres toda semana, duas, três, quatro feiras. Ou eu abro com pastel ou eu termino com pastel. Ai, que delícia. Eu também adoro um pastel. Porque as bancas de pastel, você sabe, nas feiras estão sempre nas pontas, né? Onde você começa, onde você termina ou vice-versa. E ali sempre tem a paradinha para o pastel. João, se você pudesse apontar o seu defeito e a sua maior qualidade, aquilo que você realmente se orgulha, como homem, e seu maior defeito, que você acha que você podia melhorar, mas é difícil. Já vem com ele. Tem um amigo meu que diz que envelhecer é aprimorar o defeito. Então, dependendo do defeito que a gente tem, ele não vai embora. Queria que você contasse esse... Olha, o defeito, primeiro. Eu sou muito veloz. E às vezes eu exijo velocidade demais das pessoas. E tudo tem o seu tempo. E a velocidade que você imprime no seu ritmo pode não ser no ritmo das pessoas. Então, isso às vezes eu preciso me conter um pouco para entender que as pessoas têm o seu ritmo e nem sempre é o mesmo ritmo que você tem. Ainda mais o meu ritmo, que é um ritmo muito acelerado. Eu preciso ter cuidado, senão você penaliza as pessoas ou mostra uma ansiedade que não é ansiedade, é vontade de fazer e fazer no menor tempo possível, da melhor forma possível. Qualidade, determinação. Eu sou extremamente determinado, absolutamente determinado. Se eu coloco uma coisa como meta e como objetivo e se ela é correta, se ela é justa, se ela é o caminho adequado, eu vou nele até o fim. Eu não desisto de nada. Nunca desisti de nada na minha vida. João, é uma aula. A gente até não acredita falando, não é possível, ele está falando isso porque está na televisão. Não, o João Dória é assim. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou um conhecido. E agora os paulistanos terão a chance de ter o João Dória todos os dias pertinho da gente, né? Porque, afinal de contas, a gente vai te eleger, prefeito de São Paulo. Se depender da minha vontade e dos seus amigos, quem te conhece sabe disso. Quem te conhece fala de política até sem saber falar de política, porque tem muita vontade que você realize o seu sonho acima de tudo. Você é um homem que merece. Merece tudo o que você conquistou. Você é um homem que merece realizar mais este sonho. Além deste, tem mais um que a gente ainda não sabe? Não, por enquanto não. Tem? Tem. Viver num país melhor, num país mais justo. Num país que as pessoas têm orgulho e admiração. Coisa que hoje não tem. Mas o Brasil é maior do que aqueles que ajudaram o Brasil a ficar pior. E eu quero ser uma dessas pessoas. Não quero ser o. Existem muitas pessoas boas no Brasil, muitas, e que vão ajudar a resgatar o Brasil. Aí sim, quando o Brasil for um país educado, educação para todos, com saúde, eu vou ser uma pessoa ainda mais feliz. E eu quero contribuir. Eu quero dar a minha pequena, mas positiva contribuição para isso. Adri. Eu vou te ver, avô. Vou te ver, avô. O vovô João Dória. Eu quero. Eu imagino você. Eu quero muito. Você construindo mais família ainda, porque é tão bom, dizem que é maravilhoso. Então o filhão aí já está bem na fita. Já está. Está quase já caminhando para o noivado e para o casamento. Logo mais. Eu acho que você é um avô babão. Maravilhoso. Porque eu adoro criança. Você sabe disso. Eu adoro. Olha, João, muitíssimo obrigada. Obrigada pela oportunidade e obrigada por você ser meu amigo. Obrigado, Adri. Eu digo o mesmo de você. Sorte. E vamos acelerar São Paulo? Sucesso. Acelerando São Paulo. Sucesso aqui no Face a Face. Muito obrigada. Obrigado. Tchau para vocês. Acelera, Adri. Acelerando São Paulo.